Mais aí do desabafo do treinador Coxa Branca após a derrota de ontem para o Grêmio. Pois é, além de falar dos erros individuais, ele acabou falando bastante que o Curitiba perdeu muitos jogos por essas falhas individuais. A gente já trouxe essa parte do treinador falando, cobrando mais empenho dos jogadores, falando que faltou alma, faltou bril no segundo tempo. Falou também que estava com vergonha da segunda etapa que o Curitiba apresentou na partida. Mas o começo da entrevista, que foi especificamente onde ele realmente fez um desabafo, ele falou o seguinte. Olha, não dá para ficar colocando só a culpa no treinador não. Vamos ouvi-lo. Já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora. Porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então, assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo. Quem montou esse grupo é o maior culpado. Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui é porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa. Essa culpa não pode ser só do treinador. O Zago falando, que fala na cara da diretoria, já falou na cara da diretoria, dos jogadores. E a culpa não pode ser só do treinador. Quando ele foi questionado se ele continuava no cargo, ele disse exatamente o seguinte. A questão da continuação do meu trabalho ou não é uma coisa da diretoria. E aí, quando o Arthur Moraes, executivo do Coritiba, veio para a entrevista coletiva e foi perguntado duas vezes. Mas, repetindo, duas vezes foi feito para ele a mesma pergunta com relação à permanência do Zago. Ele desconversou. Nós vamos fazer tudo aquilo que foi necessário para ganhar do Goiás. Nós temos que vencer o Goiás. Ô, Limeão, nós temos que vencer o próximo jogo. Ponto. E ponto. Essa foi a resposta do Arthur Moraes. A informação que a gente teve é que o Carlos Amodeu, o CEO do Coritiba, permaneceu em Porto Alegre ontem, já que hoje todo o elenco está de folga. A família do Amodeu é lá de Porto Alegre. Amodeu permaneceu em Porto Alegre para dar aquela esfriada na cabeça, digamos assim, e pensar sobre o futuro. O futuro do técnico Zago no Coritiba é incerto. Até agora, que horas são? Meio dia e quarenta minutos. Uma e quarenta. Uma e quarenta. O Zago ainda é treinador do Coritiba. Daqui a pouco eu já não sei. É, eu acho que vencer o Goiás é algo fundamental, né? Até porque é um confronto direto. Se o Coritiba perde esse jogo, o Goiás vai a quatorze e o Coritiba fica dez pontos ali do time que abre. Do Goiás, né? A zona de rebaixamento que é o Goiás. Independente de quem seja, né? No caso, fica dez pontos do adversário que vai jogar contra. E do Cuiabá, então? Nossa, é absurdo. Mas, enfim, eu acho que não tem clima para o Zago continuar fazendo um trabalho saudável dentro do Coritiba. Independentemente do que ele falou, se ele tem razão no que ele falou, ele tem, obviamente, tecnicamente as razões dele. A gente vê o Coritiba jogando e realmente o time é limitado, é fraco. Para conseguir se manter na primeira divisão. Mas eu acho que pela postura, realmente, é muito difícil você conseguir trabalhar com jogador de futebol de uma forma a fazer com que eles passem a produzir mais depois de declarações tão fortes como essas. Sabe o que me incomoda muito, Jana, nesse caso do Zago? Que ele falou, chega de jogar a culpa só na gente. Né? A situação do treinador. Mas eu acho que não era só nele a culpa. Mas aí que está o problema. Em que momento ele assumiu alguma culpa? Torcedor, lembra? Você lembra? Eu não lembro. Porque todas as vezes que ele perdia um jogo, ele falava que precisava de reforços. Sim. E isso nunca foi assumir culpa de nada. A ladainha dos últimos jogos é que... Isso foi jogar a culpa para a diretoria. Vai ter que esperar a janela. Jogar a responsabilidade para a diretoria contratar a janela que abre dia 3 de julho. Então assim, em momento algum, ele assumiu uma culpa. Quando foi questionado sobre sistema de jogo, ele falou que é o que mais se encaixava. Mas eu repito o dado que eu passei lá no começo do programa. O Zago tem 11 jogos no Brasileiro, mais um jogo de Copa do Brasil. Até aqui, são 25 gols sofridos com os 3 zagueiros, que teoricamente era para dar o equilíbrio defensivo que ele falou várias vezes em coletiva. E não deu certo. É matemática, né? Não. É ódio. Não está funcionando. Dois gols por jogo. Por mais que, assim, na cabeça dele, não quer dizer que a gente concorda. Eu não concordo que é o esquema mais adequado para o Curitiba pela qualidade da defesa que o Curitiba tem. Acho que faltam opções ali que realmente tragam essa consistência defensiva que ele espera. Mas você insiste demais em algo que não está funcionando. Curitiba perder para o Grêmio não é algo absurdo, né? Porque, dentro das probabilidades, realmente o Grêmio é um time mais capaz de conseguir uma vitória em casa. Por que você não testa algo diferente? Falando justamente da janela, dos reforços. Caso número 1. Alemão. Tacante do Internacional, de 25 anos. Fez ontem o seu sétimo jogo. Fez, inclusive, o gol da vitória do Internacional. Alemão que não fazia gol desde o dia 18 de abril. 68 dias sem marcar. Fez ontem o sétimo jogo. Carta descartada. Carta fora do baralho do Curitiba. Quem está mais perto aí, a negociação que está, digamos assim, mais quente, mais perto de ser confirmada, é a do volante Francérgio, de 32 anos. Ele que pertence ao Bordeaux da França. Em agosto de 2021, o Bordeaux pagou 5 milhões de euros por ele. É um líder, como a gente até já citou aqui, Dalck, no bate-pronto de hoje. Foi capitão do Bordeaux. Capitão sempre por onde passou. Então, assim, a negociação que está mais quente, digamos, mais perto de se concretizar, é a do Francérgio. Porém, hoje surgiu a informação aí nos bastidores, como diz aquele um passarinho me contou, né? Que o Curitiba tem o interesse no atacante Vitinho, de 29 anos, ex-Flamengo, que está atualmente na Arábia Saudita, no El Itfak. Isso? É. El Itfak. É uma notícia recente, inclusive agora, no início desse mês de junho, teve uma matéria que saiu no site Somos Fanáticos, dizendo que o Vitinho tinha interesse de voltar ao Brasil, mas não quer voltar ao Flamengo. E ele pretende voltar ao Brasil e não tem pressa. Ele que já teve passagens pelo Flamengo, cinco temporadas, internacional, Botafogo. E em maio, a torcida do Fluminense chegou a pedir a contratação do Vitinho para o Tricolor Carioca. Este ano, o Vitinho fez 28 jogos, três gols marcados. Ele está na Arábia Saudita desde agosto de 2022, tem um contrato de três anos, e é o cobrador de falta, de média distância, oficial do time dele lá na Arábia Saudita. É um meio atacante que tem característica de jogar mais pelo lado esquerdo, joga pelos dois lados, mas ele se destaca atuando pelo lado esquerdo. Acabei de receber uma informação aqui, Tetê. Essa aí eu não tinha visto em lugar nenhum, tá? Acabei de receber uma mensagem, o Coxa está atrás do Rodrigo Caio, zagueiro do Flamengo. O Coxa tem interesse no Rodrigo Caio, porém, o Cruzeiro também quer. Então, é uma negociação bastante difícil, assim como eu creio que Vitinho também seja uma negociação difícil, porque ele tem mais mercado no Brasil. É, o clube da Arábia Saudita, na época, né, quando ele foi pra lá em agosto do ano passado, pagou três milhões de euros nele, cerca de quinze milhões de reais, e ele deve ter um salário alto. Eu não sei até que ponto a SAF está disposta a investir tanto num salário alto pra um atacante. É, eu acho que o atacante é necessário até demais, né? Depende muito do salário, mas na Arábia Saudita, eu creio que ele deve ganhar muito dinheiro, né? Ainda mais que ele saiu do Flamengo pra Arábia Saudita, só que eu não sei se ele não tem mais mercado do que o Coritiba, e esse é o grande problema. Acho que outros times se interessariam pelo Vitinho também, e daí a situação da tabela pode falar muito, assim como nessa situação, o Coxa mostra interesse no Rodrigo Caio, consulta o jogador, só que tem o Cruzeiro também. E daí, nesse momento, será que o cara vai preferir pro Cruzeiro, vai preferir pro Coritiba, que está em último com quatro pontos, podendo se queimar mais ainda? Então, é uma situação bem difícil, e é por isso que a gente tem falado tanto dessa dificuldade de reforços. O Fran Sérgio, que você citou antes, vou fazer uma comparação que talvez não seja nem justa, mas característica, o Fran Sérgio é o Urso. É volante, né? Primeiro ou segundo? Primeiro, segundo, meia, joga onde for preciso, intenso, só que o Urso, claro, eu me surpreendi negativamente. É que o Urso não está mal, né? O Urso está mal. Fisicamente. Talvez o Fran Sérgio viria já para ser titular mesmo. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Urso, ele me surpreendeu negativamente, eu gostei muito, a gente elogiou muito a contratação do Urso aqui, porque ele é um cara extremamente intenso, forte, só que ele está machucado, machucando o ano inteiro. E o Fran Sérgio, ele sofre pouco com lesões, e isso é importante. Eu acho que ele vai vir para ser titular também, Jânio. É, eu acho que sim também. Agora seria fundamental também ter um atacante, né? Um atacante pronto para entrar dessa forma também, porque o Curitiba vem tendo muita dificuldade, né? Lá na frente, ofensivamente. Os atacantes, mesmo que vinham rendendo, não estão fazendo gols, né? Fica nessa dependência do Manga, que também não sei quanto tempo vai ficar disponível para defender o Curitiba diante de toda a circunstância aí da situação dele extra-campo. Então, eu acho que a grande dificuldade do Curitiba nesse momento, estamos aí na véspera praticamente da janela de transferências, é você conseguir convencer jogadores que têm potencial de mercado a defender um time que está com riscos absurdos de rebaixamento. O Zago foi muito claro ali, né? Ele falou, ó, essa janela era para trazer dois ou três, aí só para dar uma complementada, né? Vai ter que trazer sete. E onde é que vai achar sete para entrar e botar a camisa e jogar de titular? O Botafogo fez essa janela extremamente incrível ano passado. A janela do meio de ano do Botafogo, trazendo o Junior Santos, trazendo o Chiquinho Soares, trazendo o Marçal, trazendo o Adrielson, trazendo o Eduardo. Tieti? Tieti foi nessa janela? O Tieti acho que foi no começo do ano passado já. Mas foi uma janela sensacional. Só que, pô, é muito difícil você conseguir garimpar esses jogadores que o Botafogo garimpou. E o Botafogo naquele momento estava na zona de rebaixamento. Para finalizar a agenda do Coxa, hoje folga geral para todo o elenco. Amanhã de tarde, reapresentação. Aí sim, o grande encontro entre Antônio Carlos Zago e o elenco. Churrasco, vai ter churrasco.